Olá a todos, vamos começar mais um vídeo aqui e Amanda se cansa e acaba fazendo uma crítica ali a uma pessoa, vamos entender isso. O que acontece é o seguinte, ela acabou criticando as atitudes do César Black, que nas últimas horas foi bem criticado ali por outros colegas também, principalmente pela situação ali que aconteceu com o Alface e com a Bruna, pelas atitudes dele naquele momento, e ela chegou inclusive a dizer que ele quer aparecer, que ele está fazendo tipo, está fazendo um personagem, tentando ser o coitadinho da história, querendo que as pessoas fiquem com dó dele, inclusive ele chegou aí para o quarto, chorou muito, os colegas foram ajudar ele, então ela acabou expondo tudo que ela está sentindo nesse momento em relação a ele, e é óbvio que o relacionamento dos dois ali não está nada bom, e desde já eu pergunto o que vocês acham disso.